Oi, Cholasa da Vã! Tudo bem com você? Já falamos de cores aqui no canal e hoje quero te ensinar a usá-las ainda mais. E pra isso, vamos contar com essa ferramenta que se chama círculo cromático. Ficou curiosa? Então já dá um like aqui embaixo e fica comigo porque o vídeo de hoje está imperdível. Antes de tudo, vou explicar o que é um círculo cromático. Ele é formado pelas cores primárias, vermelho, amarelo e azul, que misturadas formam as cores secundárias e que se misturada uma primária com uma secundária, nos dão as cores terciárias. Ao total, são 12 cores que criam lindas combinações e que nos passam mensagens diferentes através delas. Ah, e vale lembrar que essas cores podem ser usadas nas roupas, nos calçados, nos acessórios ou até na maquiagem. Vamos aprender como fazer essas combinações? A primeira combinação é a monocromática. Combinação predominantemente de uma cor só. Escolhemos uma cor e formamos o look todo com ela. Assim como eu fiz com esse tom de verde. Essa combinação nos transmite a mensagem de elegância, sofisticação e autoconfiança. Tom sobre tom. Também é chamado de monocromático, mas a diferença é que aqui utilizamos uma cor em tons diferentes. Minha escolha foi um laranja mais intenso com um laranja mais suave. E por ser parecido com o monocromático, a mensagem é a mesma. De elegância, sofisticação e autoconfiança. Análogas. Combinações de cores que estão uma do lado da outra dentro do círculo cromático. Você pode aqui combinar duas ou três cores, conforme preferir. Eu decidi combinar duas cores, o azul com o lilás. Essa combinação transmite a mensagem de aproximação, aconchego e carinho. Complementar. Combinação entre cores de lados opostos no círculo cromático. Vai formar uma linha reta, atravessando o círculo. Como esse vermelho e o verde. A combinação complementar transmite a mensagem de dinamismo, modernidade, dramaticidade e ousadia. Complementar dividida. Combinação entre uma cor escolhida e as duas cores vizinhas à sua complementar. Percebam que se forma um triângulo mais fechado no círculo cromático. Como, por exemplo, o rosa, o verde e o amarelo que eu estou usando. Transmitindo equilíbrio, dinamismo, velocidade e atitude. Tríade. Aqui também é um triângulo, só que mais aberto. É uma combinação formada por três cores que estão equidistantes no círculo cromático. Elas terão um intervalo de três cores a cada cor escolhida. Também transmite equilíbrio, dinamismo, velocidade e atitude. E aqui, minhas opções de cores foram azul, amarelo e rosa. E por último, a combinação tétrade. Combinação de duas duplas de complementares diretas cruzadas, intercalando uma cor. Vai formar um retângulo no círculo cromático, transmitindo a mensagem de aproximação com mais diversão e criatividade. Percebam a harmonia das cores entre o laranja, o rosa, o verde e o azul que eu estou usando. Gostou das combinações? Como as cores dão vida a nossa vestimenta, não é mesmo? Agora me conte aqui nos comentários qual a sua combinação favorita. Lembre-se que todas as peças de roupas utilizadas são das lojas Havan. E lá você encontra as mais diversas cores para apostar sem medo no seu look. Um beijão e até semana que vem! Legenda Adriana Zanotto